Chegou a hora A pegada é diferente Solte sua adrenalina O show vai começar Preparam-se para a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Com vocês Banda Matrix E de decolante E de decolante Boa noite, gente Cadê o grito dessa galera gostosa? Boa noite, gente Cadê o grito da galera? Vem, vem, vem com a pegada de feriço Vem Anda, bota Matrix E vim Vem, 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 vem com a pegada de feriço O Pokémon! Chega a mais! E vem dançar, e vem dançar! Ele anda de Hilux com a gatinha do lado Ele toma Red Bull, toma um isque importado Chega no forró, abre a mala e solta Cafar não, solta o voz aí! É Pokémon! É Pokémon! E tira a onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon! É Pokémon! E é Playboy do Paraguai, o carrão é Pokémon É por isso que eu prefiro minha pala Amarela tá velhinha, mas tá paga E do que vale ter carrão? Tira a onda de bacana, mas se o carro é procurado Solta o voz! É Pokémon! É Pokémon! E tira a onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! Ele anda de halux com a gatinha do lado Ele toma Red Bull, toma um isquim importado Chega do forró, abre a mala e solta o som E a galera já comenta É Pokémon, é Pokémon E tira onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon, é Pokémon E é Playboy do Paraguai, o carrão é Pokémon É por isso que eu prefiro minha pala Amarela tá velhinha, mas tá paga E do que vale ter carrão? A galera do camarote, aquele abraço E é Pokémon, é Pokémon E tira onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon, é Pokémon E é Playboy do Paraguai, solta a voz É Pokémon, é Pokémon E tira onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon, é Pokémon Vem, 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 vem notar Conde o gritão dessa galera? É É sim Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, aê Vou chamar agora pra vocês Ela, Tailane Feitosa E vem dançar, vem dançar E chama a tri Eu não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, é uma bola Eu quero ouvir, eu pintei O meu cabelo, me valorizei Entrei na academia E eu vou dar por cima E mostrei meu novo namorado E aí, eu sou Eu ia chorar por você Eu ia morrer de amor E eu pedi E aí, eu ia chorar por você Eu ia morrer de amor E aí, eu pedi pra voltar Eu não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Eu não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Eu não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Eu não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Eu ia chorar com você Eu ia morrer de amor Ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Jijim, vai, vai Anda, matriz, e de empívio Eu quero ouvir Cafarnau, eu pintei Entrei na academia Ia mandar por cima Meu novo namorado Pensou Eu ia chorar com você Eu ia morrer Ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Eu ia chorar com você Eu ia morrer de amor E a pedir Ah, ah, ah Jijim, vai, vai Jijim, vai, vai Que você não é o Victor! Que que que? 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 Lucas Romero Oh, meus amores Como é que tá? Joga a mãozinha lá em cima É feito a dívida do Napalm Bote na mão Bote na mão Que galera gostosa Vamos dançar, dançar, dançar Maravilha Assim Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te lembrei Meu bem, eu te amo Meus amores Vamos dançar Sabia que eu era sem paixão Se uma noite aqui nunca tem fim Eu te avisei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumado a brincar Com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Joga a mãozinha pra cima Cafá não Bote na palma da mão Vem, vem Oh, chora, me liga Me liga e bora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Eu só vou te salvar Chora, me liga e bora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Galera linda Galera linda, beijo Vim, vim, vim Vim com pegadas de velho Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Sabia que eu era sem paixão De uma noite que nunca tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei E não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumado a brincar Com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito Tá na puta da língua o Brasil Vai cantar gostoso com a gente Diz aí, diz aí Sora Que coisa linda Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e mora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te Chora, me liga e mora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e mora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Vamos dançar Dançar, dançar Manda Matrix Do DJ Conhece Arrebenta meu DJ Quem gostou Quem gostou Dá um gritão Dá um gritão Sugestos do nosso CD Volume 1 Pra você se apaixonar Vai Essa galera Tá no nosso CD Já foi minha Agora pode ser De quem Lindo demais Hoje é tapete Já foi meu Agora pode ser De quem quiser Tá lindo demais Você já foi Hoje é tapete Pro meu pé Vem, vem, vem Com a pegada diferente Vem Isso é uma gris É sim Rio DJ Coyote Isso aí Marquinhos vai Eu não sou mais aquele idiota Que você deixou pra cá A gente ficou uma vez E eu fiquei querendo mais E eu cansei dessas suas manias Não fiz nada De brincar, de namorar Você fica com as outras Mas só por ficar Eu tô diferente Ele pode ver Não foi tão ruim Eu ficar com você Pra mim já deu Tchau, tchau Vai, vai Eu acho melhor Você se controlar Procura outro cara Pra você enganar Não fique implorando Por quem não te quer Agora só as mulheres Vai soltar a voz E cantar comigo aí Já foi Lindo Você já foi Toalha pro meu rosto Hoje é tapete Pro meu pé Já foi Meu Oh, coisa linda Você já foi Toalha pro meu rosto Hoje é tapete Pro meu pé E com pegada diferente É sim Que galera linda Cafarão Dão de parabéns E esse comigo Eu tô diferente Você pode ver Não foi tão ruim Eu ficar com você Mas pra mim Já deu Já vai Vai, vai Eu acho melhor Você se controlar Procura outro cara Pra você enganar Você Não fique implorando Por quem não te quer O Marquinhos não é mais homem De uma só mulher Tá certo? Vem Já foi Já foi Minha Você já foi Toalha pro meu rosto Hoje é tapete Pro meu pé Já foi Meu Agora pode ser De quem quiser Ele já foi Toalha pro meu rosto Hoje é tapete Pro meu pé Já foi Minha Agora pode ser De quem quiser Será Você já foi Toalha pro meu rosto Hoje é tapete Pro meu pé Já foi Meu Agora pode ser De quem quiser Ele já foi Toalha pro meu rosto Hoje é tapete Pro meu pé DJ E a pegada Diferente Vem Cadê o gritão Dessa galera Liga É show E com vocês Ele Lucas Monteiro Sucesso da gente pra você Tá dominado Tá dominado Porque agora é você O seu novo namorado Tá dominado Tá dominado Que a ti agora é você O seu novo namorado Arrepentado em G Anda matrei E de quem Quando eu tive Passar por mim Fiquei maluco Louco Alucinado Pisquei o olho E você já se tocou Mas tava com o seu atual namorado Quando eu tive Passar por mim Fiquei maluco Louco Alucinado Pisquei o olho E você já se tocou Mas tava com o seu atual namorado Eu não tô aí Eu tô assim Não quero nem saber Se esse cara tá aí com você Eu vou te pegar Vou te levar Sai do céu Tá dominado Tá dominado Porque agora é você O seu novo namorado Tá dominado Tá dominado Gatinha agora é você Tá dominado Tá dominado Porque agora é você O seu novo namorado Tá dominado Tá dominado Gatinha agora é você Quando eu te vi passar por mim Fiquei maluco, louco, alucinado Pisquei o olho e você já se tocou Mas tava com o seu atual namorado Quando eu te vi passar por mim Fiquei maluco, louco, alucinado Pisquei o olho e você já se tocou Mas tava com o seu atual namorado Eu não tô aí, eu tô afim, não quero nem saber Se esse cara tá aí com você Eu vou te pegar, vou te levar e se não sai do chão Porque agora é você, o seu novo Gatinha, agora é você, o seu novo tá dominado Gatinha, agora é você, o seu novo namorado Tá dominado, gatinha, agora é você Tá dominado, tá dominado Porque agora é você, o seu novo namorado Tá dominado, tá dominado Porque agora eu sou Seu namorado Agora é você, o seu namorado É você, o seu namorado Alô, DJ Apera Play, deixa o som rolar Quero, quero ver capa na rua balançar DJ Apera Play, deixa o som rolar Bota a porta, pareidão que a galera quer dançar Toca o meu CD Banda Matrix, tocando pra você Toca, toca Essa canção, tira de vez nenhum outro ator Eu disse toca, toca o meu CD Banda Matrix, tocando pra você Toca, toca Essa canção, tira de vez nenhum outro ator Banda Matrix, DJ Pisa, pisa, dá uma chanelada Nunca se amou, nunca se deu nada Pisa, pisa, dá uma chanelada Nunca se amou Eu disse pisa, dá uma chanelada Nunca se amou, nunca se deu nada Pisa, pisa, dá uma chanelada Nunca se amou Vem, DJ Alô, DJ Apera Play, deixa o som rolar Quero, quero ver galera balançar DJ Apera Play, deixa o som rolar Bota a porta, pareidão que a galera quer dançar Toca, toca o meu CD Banda Matrix, tocando pra você Toca, toca Toca essa canção Tira de vez nenhum outro ator Eu disse toca Toca o meu CD Banda Matrix, tocando pra você Toca, toca Essa canção Tira de vez nenhum outro ator Vem Pisa, dá uma chanelada Nunca se amou, nunca se deu nada Pisa, pisa, dá uma chanelada Nunca se amou Eu disse pisa, dá uma chanelada Nunca se amou, nunca se deu nada Pisa, pisa, dá uma chanelada Pisa, dá uma chanelada Nunca se amou, DJ Koyoshi Arrepiando, DJ Arrepiando, DJ Arrebenta aí, DJ Tira, tira, tira o pé do chão e vem Isso é matriz, meu velho Gatinha, você gosta mais De Red Lebo Oh, wise Gatinha, você gosta mais De Red Lebo Oh, wise Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Ou Red Lebo Oh, wise Pra mim tanto faz Quem tem fé em Deus Vai tirar o pé do chão comigo Ai, ué Vem, elas gostam mais de ice, bicaos, o whisky é lascar Elas gostam mais de ice, bicaos, prepara pra lançar agora Vem, ice, 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 is Solta DJ! Manda matriz e DJ no Leute É sim подготовido Her de Central, aquele abraço, meu povo! Um mais um só Não vai bebedar ninguém Vem você dançar Com a banda Matrix, meu bem Elas gostam mais De ice, bigaus, uísque, lasca Elas gostam mais Vamos preparar, vaccines, pra dançar gostoso Pra essa galera lida de Cafarnaum Bem! Ice, 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 ice Ice, 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 ice TG Coiote Vem dançar e balançar com a banda Matrix E pra fazer essa galera tirar o pezinho do chão Nunca escondei Vamos lá, vamos lá Sai, sai do céu, sai, sai do céu O meu amor, e aí, é tudo Essa galera sabe tudo, hein É o amor, o mais belo e sincero Que eu nunca vivi O meu desejo É com o fogo que há de sem fim Ele é tão louco Que eu nunca, nunca senti Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado Desesperado A tua beleza És minha certeza É tudo Eu vou deixar com o coral mais gostoso do Brasil Canta aí! Ó, Isabel É o que eu nunca, nunca senti Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Ó, Isabelá Isabelá Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Eu acho que maravilha! O meu amor é tudo, tudo que eu quero pra ti É o amor, procuro desde que eu te vi Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado, desesperado A tua luz é uma gravação És minha certeza, és tudo Quem sabe cantar, solta a voz do coração Diz aí, vai! Oh, Isabela, Isabela Que maravilha! Essa dona do coração Oh, Isabela, Isabela Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado, desesperado A tua beleza É tudo que eu quero Tudo pra mim Oh, Isabela, Isabela Prepara pra tirar o pé do chão Sai, sai do chão! Sai, sai, sai do chão! Conhece com você, meu velho Tenta aí a voz Eu vou lançar pra cantar com mim Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Meu reflexo é você Com o parque deão do prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme no final Vai dar certo Carvalho, solta a voz Eu quero ouvir Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Gente, é coiote O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidados, brincadeiras, só a gente tem Pra quem falar que namorar É bem de tempo, eu digo Há muito tempo eu nunca enxergo O que que eu sigo de Junto com o balanço da rei Sobre o céu estrelado O tempo para quando estou do celular A noite chega, eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo E sem mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Faz uma vez que te amo Te ser coiote Repetendo pra você Oh, oh, oh Solta a voz que eu falo, não quero ouvir Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Não vou poder voar Pra que parar pra refletir É você Compartilhando o prazer Parece que na hora eu não vou aguentar Sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme, num final Vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto precisa da fé? Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Vamos se apaixonar aí Mais um som que vai fazer você dançar Canta aí se apaixonar com a gente assim Arrepenta, dizem, coiote Vamos dançar, 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 dançar Vamos cantar aí, vai Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir esse amor Vamos dançar O tempo mestre de todas Horas e dias Tá se sem ver Eu te amo de verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Que me falta respiração É a prova que o coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir o melhor na emoção Do que eu trago aqui Bem dentro de mim Dentro, 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 dentro de mim Eu parece o DJ Goyose, a rapinha tá DJ Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir-se amor Galera linda, hein? O tempo neste de todas Horas e dias Tá sem ver Vou te amar de verdade Sente saudade Mas só de você Eu quero ouvir a voz da galera cantando aí Vá Agora eu já Lindo A razão Pra produzir melhor na emoção Do que eu trago aqui Bem dentro de mim Agora eu já sei Que me falta respiração É a prova que a paixão Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta Sempre a razão Sempre a razão Traduzir o melhor na emoção Do que eu trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim Eu que duvidava e não sabia Esse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor Chegou Agora sim Verdadeiro amor Mais um sucesso Pra galera se apaixonar Desculpe pelas vezes que te fiz chorar Que te deixei sozinha a me esperar Saia com os amigos e ia pro bar Pra jogar sinuca e embriagar Desculpe pelas vezes que te fiz sofrer A falta de atenção que tive com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Pra saber que te amo tive que perder Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Eu quero te levar pra conhecer meus pais Eu não vou desfrutar de você nunca mais O que passou, passou Vamos deixar pra trás Quanto eu quanto você já sofremos demais Desculpe se não fui o marido perfeito Mas todo ser humano tem os seus defeitos Mas dessa vez eu juro Mas dessa vez eu juro amor eu prometo Me dei só uma chance pra fazer direito Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Desculpe pelas vezes que te vi chorar Que te deixei sozinha a me esperar Saia com os amigos e ia roubar Pra jogar sinuca e embriagar Desculpe pelas vezes que te vi sofrer A falta de atenção que tive com você Se você não voltar eu vou me enlouquecer Pra saber que te amo Tive que perder Confesso que vacilei Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Eu te juro Vem! Cadê o gritão dessa galera linda? Tem mais pra você Que o que é que o povo quer DJ? Chega nessa série Segura meu irmão! Eu tô ligada que a onda do momento é um pancadão Segura meu irmão! A onda matriz Que dica em volta Eu tô ligada que a onda do momento é um pancadão Essa é a batida que eu sinto e que não vai deixar ninguém parar do momento é um pancadão Essa é a batida que eu sinto e que não vai deixar ninguém parar do momento é um pancadão Tá dominado, tudo dominado, no swing da batida ninguém vai ficar parado Tá dominado, tá dominado, no swing da batida ninguém vai ficar parado Eu tô ligada que a onda do momento é um pancadão Eu tô ligada que a onda do momento é um pancadão Vem até o múnico do poço No swing da batida o cara vem com tu então O múnico do poço tá maluco meu irmão No swing da batida o cara vem E foi mal com o contágio DJ Coyote com a batida diferente que chegou E foi mal com o contágio DJ Coyote com a batida diferente que chegou Tá dominado, no swing da batida ninguém vai ficar parado Tá dominado, se o swing tá batido e ninguém vai ficar parado Tá dominado, se o swing tá batido e ninguém vai ficar parado Tá dominado, se o swing tá batido e ninguém vai ficar parado Tá dominado, no swing da batida e ninguém mais fica parado Tá dominado, no swing da batida e ninguém mais fica parado Tem homem querido ser o Barroã, tem mulher querido ser a Maia Pra onde se vai é rajibara a todo lado, é uma dança nova, tá na praça Eu gosto de dança e mistura geral, botar relando o Pokémon em todo o paredão É o som gostoso, tudo diz que caiu a xalô, 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 xalô Jalô, xalô, 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 xalô Tem homem querido ser o Barroã, tem mulher querido ser a Maia Pra onde se vai é rajibara a todo lado, é uma dança nova, tá na praça Eu gosto de dança e mistura geral, tá rolando o Pokémon em todo o paredão É o som gostoso, tudo diz que caiu a xalô, 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 xalô Apenas é diferente Marquinhos, Lucas Monteiro Eu gostei do lance, mistura geral O Pokémon, todo o Brasil, o som gostoso O DJ, xalô, 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 xalô Marquinhos, Lucas, 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 Lucas Shalom, shalom, shalom Xalão, 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 xalão Tá me levando a loucura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo me matando de feitiço, meu Deus Se for dar um selinho na minha boca Não pense que vai dar namoro Não fique me filmando Desse jeito eu posso te hipnotizar Selinho na boca, lalalala Intimidade doida, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalala Intimidade doida, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Selinho na boca pode até ser normal Vai se rola um lance, pode até ser fatal Intimidade doida que me deixa assim Eu vou beijar a Tailane Mas só um pescocinho Selinho na boca pode até ser normal Só uma e meia não me leve em a mão Não me vê diferente, não quero dividir E a bruxa na boca tem que ser só pra mim Selinho na boca Selinho na boca Selinho na boca, pode hipnotizar Selinho na boca, selinho na boca Selinho na boca, pare de me malta até Selinho na boca, lalalala Intimidade doida, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalala Intimidade doida, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem É show! DJ, DJ, DJ O Lucas Monteiro O Nama Six E o DJ Coyote É maravilha! Sim, bem, bem, bem A gente já nasce pelos motéis da noite Pra fazer amor Já não tomo agarrado ao teu corpo Já não sinto teu calor E ainda tomo o mesmo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor Oi, me pergunto Seu destino foi justo comigo Por que você parou? Fui condenado sem direito A defesa sou réu Acompanhado pela dor Pena máxima foi dado Meu coração Pagoado eu estou Pena de morte pro meu coração Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Sinto fugir Mas não te esqueço É pena de morte Não tem solução Porque não volta pra me dar carinho Nesse caso é perdido Estou feito bandido Sem defesa vai morrer Eu sozinho A gente já não sabe pelos motéis da noite Pra fazer amor Eu já não tomo agarrado ao teu corpo Já não sinto teu calor E ainda tomo o mesmo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor Oi, me pergunto Seu destino foi justo comigo Por que você parou? Fui condenado sem direito A defesa sou réu Acompanhado pela dor Pena máxima foi dado Meu coração Pagoado eu Alô, galera do que balanço Grande abraço É pro meu coração Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Sinto fugir Mas não te esqueço É pena de morte Não tem solução Porque não volta pra me dar carinho Esse é o caso perdido Estou feito bandido Sem defesa vai morrer Sozinho Pena de morte Pro meu coração Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Sinto fugir Mas não te esqueço É pena de morte É pena de morte Não tem solução Porque não volta pra me dar carinho Esse é o caso perdido Eu estou feito bandido Sem defesa vai morrer Sozinho Sem defesa vai morrer Sozinho Sozinho Sem defesa vai morrer Sozinho Se você conhece vai morrer Se você conhece Goi, 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 Goi Gó Fica em casa Esperando você Fica dizendo o que devo fazer Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Fica chamando em você Vem aí Se divertindo e chamando de mim Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Escuta, meu bem, não fico atrás Homem e mulher, os direitos são iguais Escuta, meu bem, eu não fico atrás Homem e mulher, são iguais Eu acho que tem que adentrar, olho por olho Mulher não trai, se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai Eu era boba, não sou mais Mulher não trai, se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, não trai Eu era boba, não sou mais Fica em casa esperando você Fica dizendo o que devo fazer Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Fica te amando e você vem aí Se divertindo e zumbando de mim Você curtindo aí E eu perdendo aqui Como é que é? Escuta, meu bem, não fico atrás Homem e mulher, os direitos são iguais Escuta, meu bem, eu não fico atrás São iguais Eu acho que tem que adentrar, tem que adentrar, olho por olho Mulher não trai, se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, não trai Eu era boba, não sou mais Mulher não trai Mulher não trai, cansou de ser traída Mulher se vinga, não trai Eu era boba, não sou mais Mulher não trai, não trai E com vocês no Rebolations Nunca tomei Só sai do sol Só sai do sol Bota a mão na cabeça que vai começar Meu Rebolations Alô e a galera, preste atenção Rebolations é uma nova sensação Menino, menina, não fique parado Que vai conversar um bocadão O swing é bom, gostoso demais Mulheres à frente, os homens atrás Mão na cabeça, joga pra cima, vai! Eu não tenho cabeça Fica melhor, bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo A lume e a galera Preste atenção Reboleção é uma nova sensação Menino, menina, não fique parado que vai começar o pancadão O swing é bom, gostoso demais Mulheres na frente e os homens atrás Toda a cabeça que vai começar Meu Reboleção 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 é bom, bom Reboleção é bom, bom, bom Reboleção é bom Se você quiser fica melhor Ah, 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 ah Vai, vai, vai Volta com a cabeça que vai começar Reboleção 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 Vai Reboleção 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 Apelar a equipe Apaguei de uma vez a sua foto do meu celular Não quero mais te ver, não vou mais te ligar Aquela música que parece com a gente não vou mais ouvir Preciso te esquecer, preciso resistir Tulará meu amor, tulará Tulará meu amor, tulará Não quero te ver, pra não me machucar Basta olhar pra você, pra eu me entregar Não quero te ver, pra não me machucar Basta olhar pra você, pra eu me entregar Apaguei de uma vez a sua foto do meu celular Não quero mais te ver, não vou mais te ligar Aquela música que parece com a gente não vou mais ouvir Preciso te esquecer, preciso resistir Tulará meu amor, tulará Tulará meu amor, tulará Não quero te ver, pra não me machucar Basta olhar pra você, pra eu me entregar Tulará meu amor, tulará 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 Pra não me machucar, bastante olhar pra você, Pra eu me entregar, não quero te ver Pra não me machucar, bastante olhar pra você, Pra eu me entregar, não quero te ver Lara, meu amor, Lara Lara, meu amor, Lara Não quero te ver, pra não me machucar, basta olhar pra você Pra eu me entregar, não quero te ver, pra não me machucar, basta olhar pra você Isso é Matrix, Coyote! É sim! É sim! Coyote! 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 Chega mais sucesso, Tayane Ficosa! Vem cantar e vem dançar! Nos seus olhos eu posso ver, que a chance pra recomeçar, só quero que você me entenda A forma que você me quer, me desvia do teu coração, preciso de um amor inteiro, viver uma nova caixão Você pode até dizer, que sou tudo pra você, as palavras me dão a certeza, mas escuto a minha intuição O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai estar, não deixe que tudo se apague, se entregue a esse amor de vez Tudo que você me fez, 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 isso te esforça O mundo pode acabar, mas academia Sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se afaque Se entregue a esse amor de vez Tudo que você me fez Estou disposta a te perdoar Por você invito mil barrilhas Estou pronta pra reforçar Porque eu te quero amor 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 Eu quero Porque eu te quero amor Porque eu te quero amor Porque eu te quero amor TT Coyote Sraiteza Solta a voz e canta aí O mundo vai vir a acabar Mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se ataque Se entregue e se apode ver Tudo que você quer Estou disposta a te perdoar Por você em frente do mil barreiras Estou pronta pra recolhecer Por que eu te quero amor Eu te quero amor Eu te quero amor Porque eu te quero amor Eu te quero amor Eu te quero amor De que eu te quero De que eu te queroiyor Da dança gostoso Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem E soca nela, neném Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem Soca nela, neném Arrependa de Chico Yogi E vem dançar, e vem dançar Vai, vem, vem com pegadas de peres, vem Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ei, chega mais perto, vem pra conhecer Eu sou o Lucas Monteiro com muito prazer É sim Quando dança, olha que tensão Essa marciela chama atenção Ela pega a mão, ela pega a mão Na bundinha, joga pra cima Ela pega a mão, bate palminha Ela pega a mão, ela pega a mão Na bundinha, joga pra cima Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem Soca nela, neném Vem, soca, 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 vem Soca, 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 vem Eu sou a canela, neném Vem, soca, 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 vem Soca, 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 vem Eu sou a canela, neném Vem, soca, 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 vem Soca, 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 vem Soca nela, neném É pra dançar, é pra dançar Vai! Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Chega mais perto, vem pra conhecer Eu sou o Lucas Monteiro com muito prazer Quando dança, olha que tensão Ai, essa morena chama atenção Ela pega a mão, ela pega a mão Na budinha, joga pra cima Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, pra cima, bora aí, meu amor Vem, soca, 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 vem Soca, 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 vem E soca nela, neném Vem, soca, 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 vem Soca, 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 vem E soca nela, neném Vem, soca, 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 vem Soca, 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 vem Soca, 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 vem Soca, 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 vem Soca nela, neném Alô Marquinhos Oi E galera massa, meu brother É sim Cadê o grito dessa galera linda? Olha, filha Toda dor que me invadiu Desde que você partiu Fugiu de mim Fugiu de mim Você fugiu de mim Fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que Lucas me falou Jurar-se, amor Eu não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Conta das mentiras Eu me amava um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo E deixe tirar suas dúvidas Esse é o dia Eu não quero mais Maravilha Toda dor que me invadiu Desde que você partiu Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Jurou o amor Jesus que eu sou Eu não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Conta das mentiras Eu me amava um pouco mais Eu me amava um pouco mais Vem pra mim Vem pra mim Dizer Que não me abstei É o melhota que não brega Do Brasil Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo Conta das mentiras Eu me amava um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo Conta das mentiras Eu me amava um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Olivete Desce uma nova pra mim Olivete Eu vou beber Eu vou curtir Olivete Desce uma nova pra mim Olivete Todo final de semana a gente quer se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu convido as piriguetes, a gente sai por aí Só quero é curtir, só quero é curtir Todo final de semana a gente quer se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu convido as piriguetes, a gente sai por aí Só quero é curtir, só quero é curtir Eu bebi no bar na boa, eu bebi foi pra valer Tomei com a Juliana até o dia amanhecer Eu bebi no bar na boa, 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 eu bebi no bar na boa Todo final de semana a gente quer se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu convido as piriguetes, a gente sai por aí Só quero é curtir, só quero é curtir Todo final de semana a gente quer se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu convido as piriguetes Só quero é curtir, só quero é curtir Eu bebi no bar da boa, eu bebi foi pra valer Tomei com a Juliana até o dia amanhecer Eu bebi no bar da boa, eu bebi foi pra valer E a galera não esquece Orivete, desce uma nova pra mim Orivete, eu vou beber, eu vou curtir Orivete, desce uma nova pra mim Orivete, agora pega leve a ele Orivete, desce uma nova pra mim Orivete, eu vou beber, eu vou curtir Orivete, desce uma nova pra mim Oi, Beth, desce uma nova pra mim Oi, Beth, eu vou beber, eu vou curtir Oi, Beth, desce uma nova pra mim Oi, Beth, agora pega, leve aê Oi, Beth, desce uma nova pra mim Oi, Beth, eu vou beber, eu vou curtir Oi, Beth, desce uma nova pra mim Oi, Beth, agora pega, leve aê Me vem lançar Banda Matrix Meu Deus Coiote Ela tá vindo, cara Que que é isso Ela é rameira Mas me dá de tudo Ela banca todo o tempo Ela é rameira De terça, domingo Mas tá de tudo Ela é Faça isso não Ela banca todo o tempo Ela é rameira De terça, domingo Mas tá de boa Pra me amar Cadê o grito do zumbi? DJ, DJ, cocai, coiote É sim Tem uma C.E.L.E.V.I.N. Ela é rameira Mas me dá de tudo Ela banca todo o tempo Ela é rameira De terça, domingo Mas tá de boa Leandro na guitarra Isso é Matrix, véi Na boca do povo Ela é a pior Na boca do lixo Ela é a melhor Na boca do copo Ela vira todas Na boquinha da garrafa Mexe, mexe, sem dó Só anda no luxo É glamourosa demais Ela diz que tá pouco E ela quer muito mais Ela faz faculdade Mas já é doutora Formada em sacanagem Vem! Ela é rameira Mas me dá de tudo Ela banca todo o tempo Ela é rameira De terça, domingo Mas tá de boa Pra me amar Ela é rameira Mas me dá de tudo Ela banca todo o tempo Ela é rameira De terça, domingo Quebra, Marciele Vai! É a pegada mais diferente Do meu Brasil, coiote Na boca do povo Ela é a pior Na boca do lixo Ela é a melhor Na boca do copo Ela vira todas Na boquinha da garrafa Mexe, mexe, sem dó Só anda no luxo É glamourosa demais Ela diz que tá Que mais? Ela faz faculdade Mas já é doutora Formada em sacanagem Quebra bem! Ela é rameira Mas me dá de tudo Ela banca todo o tempo Ela é rameira De terça, domingo Mas tá de boa Pra me amar Ela é rameira Mas me dá de tudo Ela banca todo o tempo A Rai Lutz não serve, não? Meu Deus Mas tá de boa Pra me amar Segunda-feira O negócio bom A galera do Atrevidos Aquele abraço Cadê o gritão dessa galinha? Cadê o gritão dessa galinha? Coate! É show, velho! Todo mundo prepara Pra tirar o pezinho do chão Banda Matrix Pedirinho do chão Ele anda de Rai Lutz com uma gatinha Do lado Ele toma Red Bull Toma um isque importado Chega no forró Abre a mala e solta o som E a galera já comenta É Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! E é Playboy do Paraguai E é por isso que eu prefiro Minha pala amarela Tá velhinha Mas tá paga E do que vale ter carrão? Quem tem fé em Deus vai sobrar Mãe de cantar aí! É Pokémon! É Pokémon! E tira onda de Playboy Com o carro Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! E é Playboy! E vem notar! E vem notar! E essa galera aqui tá show! Mãe de Rai Lutz com uma gatinha Do lado Ele toma Red Bull Toma um isque importado Chega no forró Abre a mala e solta o som Tira, tira, tira o pé do chão E vem! É Pokémon! É Pokémon! E tira onda de Playboy Com o carro Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! E é Playboy do Paraguai E o carrão é Pokémon! É por isso que eu prefiro Minha pala amarela É Pokémon! E do que vale ter carrão? Tira onda de bacana Mas se o carro é procurado É Pokémon! É Pokémon! E tira onda de Playboy Com o carro Pokémon! É Pokémon! É Pokémon! E é Playboy do Paraguai E o meu carro é Pokémon! É Pokémon! Alô, doutor Adriano! Prefeito Léo da Cidade Central Aquele abraço! Alô, Lu! Toda a galera da MP Vem! Banda Matrix e DJ Boiote, 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 Boiote Apegada é diferente Valeu, DJ! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Até a próxima, se não quiser!